Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aça a Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu venho conversar com você aqui pra te ajudar a pensar sobre fazer ou não fazer um curso de universidade, de faculdade. Ter ou não ter uma graduação. Será que pode valer a pena pra você aí do outro lado? Se inscreve aqui nesse canal, se não tá inscrito, deixa aqui embaixo nos comentários em que fase da sua vida que você está. Se você está no pré-vestibular, se você está no ensino médio, por exemplo, se você já está na faculdade, se já passou da faculdade, me deixa entender aqui de onde você fala pra também fazer conteúdos específicos pra você, que isso é muito importante aqui pra mim. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Pois é, gente, fazer ou não fazer um curso formal, uma graduação, ser um bacharel, isso é relevante? Será que isso pode ser bom pra você? Eu não sei qual é a sua idade, mas na minha época de adolescente, início da juventude, a questão de fazer faculdade era uma coisa muito mais elitista do que é agora, do que é hoje em dia e era quase um pensamento compulsório. Você precisa de se formar, você precisa de ter um diploma, você precisa de saber um tanto de coisas, de ter um currículo bom, porque senão você não vai ser ninguém. Era basicamente aquilo que eu ouvia na minha adolescência, já tem um bom tempo isso, mas só pra você entender aqui que ao longo do tempo pode variar bastante quais são as opções de entrada nas universidades, na faculdade, enfim, tudo isso que é importante a gente levar em consideração porque eu sei, não sou ingênua, fazer um estudo desse nível é bastante difícil e nem todo mundo tem acesso, infelizmente. Apesar de que hoje em dia é um tanto mais acessível do que há 15 anos atrás, do que há 20 anos atrás, por exemplo, ainda assim é um privilégio para poucos. Nem todo mundo consegue, tanto por questões financeiras, por questões de tempo e também por questões de família, de um tanto de coisa que tem que assumir, compromissos, um tanto de situações complexas que eu sei que é um tanto complicado. E aqui tentando fazer esse recorte pra te explicar se você tem a possibilidade de pensar sobre isso, também leva em consideração que você faz parte da população que tem minimamente um privilégio de poder pensar sobre isso. Deixando aqui esse lado da reflexão também sobre as possibilidades, impossibilidades, restrições ou não, vamos falar aqui da sua perspectiva do que você imagina. Então vem junto comigo aqui pensar sobre isso, se faz sentido ou não pra você. Eu já trabalhei durante um bom tempo com gestão de pessoas. Seleção de currículos, processo seletivo, mudança de carreira, esse tanto de coisa dentro de empresa, principalmente na área de tecnologia. E tecnologia, eu sei, você também possivelmente já deve ter ouvido falar sobre isso, a área de tecnologia é uma das áreas onde mais se absorve estudantes, principalmente aqueles currículos de estudantes que são mais desenvoltos, que se envolvem mais em projetos, que criam mais coisas, que têm esse tipo de habilidade. Eu não sei se essa é a sua área de intenção também, não é o caso aqui também te vender alguma coisa, mas é importante que você tenha noção aí de que existem algumas áreas específicas que estão mais saturadas do que outras. E isso é relevante pra você fazer uma escolha, tanto que seja boa pra você e pro seu futuro, mas também que você consiga se enxergar nela, porque sim, cara, pessoa. Você pode fazer a escolha de um curso muito elitista que vai te trazer uma prosperidade, uma propensão salarial muito maior. Mas aí eu te pergunto, será que você vai conseguir ficar nesse emprego por tanto tempo? Porque trabalho, gente, ocupa no seu dia muito tempo. Você fica ali pelo menos de 6, 8, 10 horas por dia no trabalho ou indo para o trabalho, voltando do trabalho, pensando em trabalho. E se você vai ficar esse tempo todo em um trabalho que te causa desgosto, que não é interessante pra você, que você não gosta da área, que você não se vê nela, somente por questão de dinheiro, olha, tem algumas opções pra você aqui que não são boas. Muito possivelmente você pode adoecer mentalmente ou fisicamente pela essa questão do desgaste do trabalho, ou você vai viver uma vida frustrada, infeliz, chateado ou chateada por conta disso, ou então você vai desistir em algum momento da sua vida. Então pense muito bem, tanto na questão da saturação do mercado e também do que você gosta, do que te traz prazer, do que te movimenta, aquilo que mexe realmente contigo, seja sonho de criança ou algo que você já viu aqui atualmente, que te chama a atenção, que te faz brilhar os olhos, pra retenção dessas duas coisas pra não acabar selecionando pelo dinheiro e lá no final perceber que não é isso que você gosta ou que você aguenta fazer durante tanto tempo da sua vida. E sim, eu sou da área acadêmica, então se eu vier aqui pra você e falar pra você que estudar não é mais necessário, que você consegue trabalhar ou ganhar dinheiro, que é normalmente o que as pessoas procuram quando pensam em estudar, salário e tudo mais, plano de carreira e afins, se eu falar com você que estudar é desnecessário ou que não é importante, gente, eu vou estar mentindo aqui. Porque é o estudo, está sendo o estudo, que me coloca nos lugares onde eu estou hoje em dia e também as pessoas que eu conheço nos processos seletivos que eu fiz sempre tem ali uma seleção curricular. E aí já vai de formação, de cursos, de habilidades com ferramentas, de habilidades de comunicação, de linguagens, por exemplo. Isso é muito importante. Então não é só a formação, aquela formação grande, gigantesca, formal, que vai deixar o seu currículo mais competitivo. Não é essa a questão apenas. Não se iluda. Você não vai sair da faculdade já direto para o emprego super máximo com um salário bastante legal, aquela empresa que você sempre se vê apaixonado, apaixonada. Não é assim também. Você já não vai sair da faculdade recebendo um salário de 10 mil, 20 mil. A gente nem sabe se essa pode ser uma possibilidade para a sua vida. Então cuidado com as expectativas. Pesquise muito bem o mercado, mesmo que o estudo, na minha concepção, tanto de pessoa, quanto de estudante, quanto de psicóloga ou de ex-gestora de pessoas, eu sei que estudo é o que vai te trazer mais possibilidades, vai ampliar o seu campo de mercado, vai criar para você uma rede de contatos também, que é muito importante, pensando no seu futuro, tanto de estágio, de trainee ou de empregos também. Mas não é somente a graduação que vai te levar para um sucesso, para uma prosperidade, porque atualmente o que a graduação hoje significa não é a mesma coisa que significava há 10, 20 anos atrás, por exemplo. Se antes a graduação era o suficiente, hoje não é só o suficiente, tanto em questão de educação formal, tanto naquilo que você faz fora da faculdade ou fora da academia, por exemplo. Então sim, ter uma formação acadêmica pode te dar mais possibilidades de emprego, pode aumentar o seu salário, pode aumentar a sua rede de contatos, pode te mostrar novas tecnologias, pensar em outras coisas que você nunca pensou, novas informações, para além também de te ensinar outras coisas, que não somente as coisas do teórico, daquilo que a grade curricular te propõe. A faculdade te ensina um tanto de outras coisas, que não somente aquilo que você vai fazer lá na ponta, no seu trabalho, no seu dia a dia de trabalho normal. Você vai aprender um tanto de coisa, tipo de relacionamento, trabalho em grupos, lida com conflitos, escolhas por pressão. Você vai se conhecer um tanto mais também, pelo menos eu me conheci um tanto mais, eu tive a oportunidade de conhecer como que eu estou, como que eu lido em alguns momentos específicos, entender um pouco isso, para além de uma questão também de me sentir bem fazendo algo por mim. Então, eu não sou de dar dicas ou sugestões, ou de, sei lá, aconselhar ninguém, mas a coisa que eu te falo é, estude as possibilidades, e procure alguma coisa que tenha a ver com você. Se até agora você vê esse vídeo, entende que pode ser bom para você, sim, estudar, ter uma formação acadêmica, um certificado formal para você, pense nas possibilidades, pense no plano de carreira, pense no futuro, pense naquilo que é bom para você, que você gosta de fazer, que você poderia fazer durante várias horas do seu dia, sem ficar tão chateado, estressado, enfim, porque é uma coisa que você vai lidar com constância na sua vida, e de preferência, estude a grade curricular, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, estude para ver o que tem lá dentro, não veja só o título da formação acadêmica. Veja o que semestre após semestre você vai estudar, porque também faculdade não é tão rapidinho assim, e você vai precisar de um tanto de paciência, dedicação e esforço nesses 4, 5 anos mais ou menos. Então, pense com coerência, pense com consciência, tome uma decisão que seja confortável para você, que faça sentido para você, e aí depois você me conta qual que foi esse pensamento, porque é sempre muito bom acompanhar aqui o seu projeto de vida. Se inscreve no canal, de novo, se não está inscrito, porque eu espero, gente, que esse tipo de conteúdo aqui também te ajude a pensar também no seu futuro, se você, novamente, tem o privilégio de poder escolher estudar, ou tem o privilégio de poder pensar em estudar ou não estudar, faz parte aí do seu destino de definir o que é melhor para você dentro das suas possibilidades. Novamente, eu espero que esse conteúdo faça sentido para você, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você lembrou aí, tem um amigo, uma amiga, uma parente, um parente, por exemplo, que está nesse processo aí de estudo ou de decisão, mande esse tipo de conteúdo para ele e para ela, que certamente pode ajudar nessa escolha, a fazer uma escolha, um pensamento coerente, consistente com aquilo que ele ou ela espera da sua vida. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo aqui até o final, e até o próximo conteúdo aqui no AstaMente. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho